Sou os mana que comanda aqui Olha, olha quem, quem se enganou Por razia, capital do rap e o do douro Sou os mana, 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 sou os mana Sou os mana que comanda aqui Sou os mana, sou os mana que comanda aqui Sou, sou os mana, sou os mana, sou os mana, sou os mana Olha, olha quem, quem se enganou O Brasil é o capital do rap, eu não tô Só os malas, 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 só os malas Perando o bote, oh boy, só com os vudu das croix Nos corte nosso é nóis, Joutene e Akaloi Pra buru mole, buru mole, daquele jeito Meu costume é só os boné, dispensa as tampas Certo conceito, o rap é estampa, eu sei que as luzes canta Atrai as dona, bando, Brasília é assim O porto pra mim, os molequinhos Tamo junto cada dia, o boblinho, favela é assim A rua é o adianto, a tira é meu descanso Me mete pra supano, um brinde pros malandro Só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas, só os malas Olha, olha, quem, quem se enganou Morazinha é o capital do ré, no Rio do topo Só os malas, só os malas 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 Só os malas Olha, olha, quem, quem se enganou Morazinha é o capital do ré, no Rio do topo Só os malas, 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 só os malas Brasília é meu lugar, foi aqui que eu nasci e aprendi Berei, recudo, crime, não me envolvi, não Tune tive, tive, Timotão, mas não, dispensa os bermudão No pescoço vem as prata, os clubus ratão, cada dina, um padrão, oitão Brasília é a capital dos ladrão, não me fumo do irmão Olha, olha quem, quem se enganou, Brasília é a capital do rap Eu fui, eu tô, eu tô, eu tô, as barcas fazem o seco, mentira, o sossego Os valentinos fez o remanda aqui nós, meu irmão Só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas Olha, olha quem, quem se enganou, Brasília é a capital do rap Eu não tô, só os malas, só os malas Só os malas, só os malas, só os malas Só os malas, só os malas Olha, olha quem, quem se enganou, Brasília é a capital do rap Eu não tô, só os malas, só os malas, só os malas Só os malas, só os malas, só os malas Olha Benico, moleque em doido, me chamo ativo Os canas se feçou, o que me atrai As barcas dão a lenda, as pedras nos falera Os ratos dão pras brechas Pivete, antenas, roly, ponta e trinhação Atento ao estralo de menor, manda pro chão A quem manda pro chão DGF é o lugar, capital dos vida louca Na febre, vai de duro Os peruco lá na boca Vai colar na boca Só os malas, só os malas Só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas Só os malas, só os malas Olha, olha quem, quem se enganou Brasília, capital do rap, eu botou Só os malas, só os malas, só os malas, só os malas Só os malas, só os malas, só os malas Só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas que comandam aqui Só os malas, só os malas, só os malas Olha, olha, quem, quem se enganou O Brasil é a capital do rap e eu lutou Só os malas, só os malas, só os malas, só os malas Só os malas, só os malas, só os malas